Música Olá, meu nome é Thiago Tesma do blog Mestre do Edwards e hoje eu vim aqui falar com você, compartilhar com você uma dúvida que eu frequentemente recebo por e-mail e eu queria já responder de uma vez por todas aí, para todo mundo, para ajudar o pessoal que tem essa dúvida. E a dúvida é, o que é rede de display? O que é rede de display? Uma dúvida simples, mas eu acho que da forma que eu vou explicar vai ser mais fácil para você entender. Legal? Então tá, vou explicar aqui usando o exemplo, o seu exemplo. Por exemplo, você tem um exemplo aqui, você tem um produto que você quer vender. E esse produto, ele é passagens aéreas. Então você vai vender aqui um ticket de passagens aéreas. E aí, aqui tem vários blogs. Vou colocar blogs. E aqui tem, que falam de dicas de viagens, experiências que as pessoas têm com viagens, enfim. Etc, etc, tá? E aqui também eu vou colocar não só blogs, como também canais no YouTube. Aqui, os vídeos aqui, tá? Então o que acontece? Aqui falam sobre assuntos de viagens, sabe? Viagens. Legal. Então, vamos lá. Você tem esse produto, que é o ticket de viagens, e você quer vender para esse público. Por quê? Esse público que está entrando em sites de viagens, provavelmente serão o seu público-off. É o seu público-off. Então, pessoas que querem comprar ticket de passagem aérea, se talvez tem alguma promoção, alguma coisa, você quer divulgar isso para vender. Aqui seria um lugar muito bom. Aqui em blogs e também em canais e vídeos no YouTube que falam sobre viagens. Nesse caso, o que acontece? Seria muito difícil você entrar em contato com cada blogueiro, certo? Com cada dono de site, cada YouTuber, que são as pessoas que criam vídeos para o YouTube, para tentar colocar o seu anúncio lá, o seu banner. Fica realmente muito complicado. Pode ser mais de 80, 100, 150 pessoas. E aí não é legal, né? Você vai gastar muito tempo, fora que o gasto vai ser muito maior, porque cada um vai cobrar e iria cobrar um preço diferente. Então, o que acontece? O que o Google fez? Isso aqui é uma rede de display, tá? Onde você vai colocar os seus anúncios, de uma forma que ninguém está procurando, mas você vai colocar lá, de alguma forma, o seu... Aqui também entra, tá? Vou colocar aqui, aplicativo, tá? Aplicativo. Aí, boto aqui o SP aqui. Assim, aplicativo, tá? Aqui entra também o aplicativo. Se você está no celular, ele baixa um aplicativo gratuito, e aí você consegue ver anúncios, tá? Então, o que acontece? Isso aqui é uma rede de display, né? Que são anúncios que vão aparecer para as pessoas, mas que elas não estão procurando o seu produto ou serviço. Mas, de alguma forma, elas fechariam com o seu produto ou serviço. Elas poderiam gerar algum tipo de interesse, o fato de você mostrar, porque eles são o seu público-alvo, tá? Que estão nesse tipo de conteúdo que falam sobre viagens. Beleza? Então, o que acontece? O Google veio para solucionar isso aqui. Ele entrou, então, com a ferramenta de AdWords, com a rede de display, está aqui, Google AdWords, tá? E aqui com o Google AdWords, o que ele fez? Ele falou com esse pessoal aqui, o YouTube é do próprio Google, né? Então, a pessoa pode escolher se quer monetizar ou não. Ele criou a ferramenta chamada AdSense e falou o quê? Falou, pessoal, se eu deixar aqui um espaço publicitário que o blogueiro vai escolher, o dono do site vai escolher, eu consigo trazer anunciantes, que nesse caso é você, para anunciar no seu site, onde vocês não precisam ir atrás de anunciantes e vender, porque eu já trago isso para vocês rápido, tá? Para você conseguir lucrar mais com o seu site, com o seu blog. Então, nesse caso aqui, você que é um anunciante, você vai pegar o seu ticket, fazer uma campanha lá dentro do Google AdWords e o Google AdWords vai colocar o seu anúncio em blogs e sites parceiros, canal no YouTube e aplicativos também. Então, de uma forma rápida e simples, você pode aparecer em milhares de blogs rápidos, assim, né, sem precisar ficar, nossa, muito tempo negociando. Enfim, você criou uma campanha e assim que for aprovado os anúncios, né, você já consegue anunciar. E é legal que você consegue fazer vídeos na Rede Display de YouTube, você consegue anunciar um aplicativo seu, você consegue também criar vários formatos de banners diferentes, coloridos, para chamar mais a atenção do cliente. e aí você vai segmentar lá na Rede Display, você pode segmentar por interesse, né, pessoas que têm interesse em viagens ou por blogs que falam sobre viagens, por texto, né. Você pode fazer vários tipos de segmentação para encontrar exatamente o público-alvo da Rede Display. Então, é por isso que é muito melhor, porque você vai divulgar para pessoas que possivelmente serão seus clientes, possivelmente terão interesse em comprar de você. Então, nesse caso aqui, você tem uma passagem aérea, você vai no Google AdWords e anuncia na Rede Display. E, Thiago, o que seria, então, o remarketing? O remarketing, ele é o quê? Ele é uma segmentação da rede de display. Legal? Então, nesse caso aqui, o que acontece? Se a pessoa entrou no seu site uma vez, e ela sair, e ela ir lá para o YouTube ou para ir para um outro blog, você pode falar, Google, para essa pessoa aqui específica, eu quero que você apareça para ela novamente o meu anúncio. E é por isso que você vê, você entra aí num site de passageiros aéreas, e aquela passageira começa a te perseguir e te perseguir. Isso é remarketing, uma segmentação da rede de display. Tá bom? Então, eu acho que já ficou mais claro agora para todo mundo que tinha essa dúvida de realmente o que é a rede de display e se ela é importante para o negócio. E, sim, ela é muito importante. O remarketing, principalmente, é uma segmentação que gera resultado. E, se você entender, você pode conseguir fazer branding, fortalecer a sua marca e até gerar vendas através do Google AdWords, através da rede de display do Google AdWords. Tá bom? Então, é isso aí. Muito obrigado. Se você curtiu e gostou desse vídeo, dê um like aqui embaixo e também se inscreva nesse canal no Messenger para mais dicas e mais vídeos como esse. Tá bom? Muito obrigado, um forte abraço. A gente se fala e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho